Crescimento pessoal e profissional Uma época de crise financeira, económica e monetária provoca falências de muitas empresas e desemprego em larga escala. Neste contexto, aconteceu um episódio insólito numa empresa em situação muito difícil. As vendas iam mal. Os empregados estavam desmotivados. O passivo negativo crescia cada mês. Era preciso fazer alguma coisa para inverter a situação. Ninguém queria assumir responsabilidades. Pelo contrário, os trabalhadores da empresa limitavam-se a reclamar porque achavam que alguém deveria tomar a iniciativa. Um dia, quando os funcionários chegaram de manhã ao trabalho, encontraram um enorme cartaz na portaria com a seguinte mensagem. Faleceu ontem a pessoa que impedia o seu crescimento pessoal e profissional na empresa. Está convidado para o velório que terá lugar esta tarde no Átrio Sul. A reação comum a todos os empregados foi de tristeza pela morte de alguém que não sabiam quem era. Ainda bem que esse infeliz morreu, comentavam alguns. Todos ficaram curiosos para conhecer aquele que tinha estado a bloquear o crescimento de cada funcionário daquela empresa. Durante o velório, um após outro aproximava-se da urna funerária. Ao olhar para dentro do caixão, todos se surpreendiam e ficavam no mais absoluto silêncio, com ar pensativo. O que havia dentro da urna? Apenas um espelho. Conclusão. Só existe uma pessoa capaz de limitar o seu próprio crescimento. Você mesmo. Recorda um pensamento de Dietrich. A arte de vencer aprende-se nas derrotas. Com as derrotas, cada um pode fazer por si próprio o que mais ninguém pode. Decidir mudar para crescer, não só no âmbito profissional, mas também pessoal. Disse Charles Wells, só podemos mudar o mundo transformando os homens.